Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Acesso, o programa que dá dicas do que você pode fazer no fim de semana. Você curte praia, mas não pode ir até o litoral? Olha só a dica de agora. Em Tatuí, existe um barzinho super bonito, descontraído. É meio bar, meio balada e tem o nome de Bangalô. Ambiente aconchegante. É bar, é balada, mas tudo em meio à natureza. Lembram o Luau, tem clima de praia, mas fica em Tatuí. Este local nasceu com a proposta de agradar os mais diversos públicos. Em espaço, primeiramente eu tive presente no ambiente, achei bem interessante toda a estrutura física do prédio. E eu já vi também, tive uma visão assim de um bar. Falei, nossa, vamos montar um bar. É um bar bem diferente. No meu conceito assim, eu achei que é um bar assim que lembra litoral. A gente está aprimorando cada vez mais, para deixar o bar cada vez mais aconchegante, mais acessível para os nossos clientes. Os detalhes são em madeira, luminárias antigas, espaço aberto. Tanta beleza, fica melhor quando tem música. De quinta a gente faz sertanejo, de sexta rock, pop rock, sábado sertanejo e a gente vai mesclando essa mistura eclética do bar. A gastronomia também é caprichada. Várias iguarias de um cardápio bem brasileiro. Aperitivos como bolinho de bacalhau ou então de carne seca. Tem também fritas com bacon ou então a mesma combinação, incrementada com catupiry. Hum, entre os pratos mais populares, a casquinha de siri com camarão e uma parmegiana em petiscos, que tem um sabor muito especial. O segredo é do chefe Tonho Albertoni, que não dá receita, é claro, mas conta de onde veio. Eu aprendi com a minha avó, agora minha mãe, né, depois também, e continuamos fazendo também. Conforto, criatividade e comida boa. E precisa mais? Gostoso, hein? Vale a pena conferir. E agora eu quero dar parabéns à cidade de Jundiaí. E é isso aí que na próxima segunda-feira comemora 360 anos. Aliás, vamos conferir agora o que está programado para este aniversário. E tem muita coisa boa programada para comemorar o aniversário de Jundiaí. Sobre esse assunto, eu converso agora com o André Barros, que é secretário de comunicação. André, o que está programado? É, Jundiaí faz agora, no dia 14 de dezembro, 360 anos. É uma data muito bacana, redonda. Então, a prefeitura de Jundiaí preparou uma série de programações, que na verdade começou no último dia 29 de novembro, com a entrega de um parque grande lá no Engordadouro. Haverá caminhadas, haverá corrida, haverá programação cultural. Mas no dia 13, por exemplo, a gente vai entregar para a população a restauração da Ponte Torta, que é um dos monumentos aqui de Jundiaí. Esse evento vai acontecer às 17 horas, lá na Ponte Torta, e toda a cidade está convidada. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Para mais informações sobre a programação de aniversário de Jundiaí, basta entrar no site da prefeitura, que é o www.jundiaí.sp.gov.br. Além das dicas de programação de aniversário de Jundiaí, vamos agora ao que acontece na região Monte o Serroteiro com o programa Acesso. Hoje em Sorocaba tem a apresentação da sorocabana Paula Cavalcilque. O show começa às 8 horas da noite no Sesc, que fica na rua Barão de Piratininga, número 555, no Jardim Faculdade. Em Jundiaí, está rolando a feira de artesanato de Natal do programa Jundiaí Feito à Mão. O evento vai até o dia 23 de dezembro, aos sábados e domingos, das 9 da manhã às 6 da tarde. A entrada é de graça. A feira está no Jardim Botânico, que fica na Avenida Antônio Frederico Ozanã, número 6400, com acesso também pela Avenida Navarro de Andrade, número 120. Em salto, hoje tem a apresentação do renomado maestro João Carlos Martins, acompanhado pela Camerata Baquiana. O espetáculo será realizado no Pavilhão das Artes, que fica na Praça Arquimedes Lamoglia, às 8 da noite. A entrada é de graça. Dicas do que fazer não faltam e ainda tem mais. No próximo bloco você vai conhecer um projeto voluntário bem bacana que acontece em salto. O programa Acesso volta rapidinho. Música Música Música